Eeeh Eeeh Com masturbação Sete cauda Deixa eu falar com ela aí Pomba gira sete cauda Gira sete cauda Sensualizando ó Aí Jesus Sai Agora vem Exu caveira, Exu da morte, todos isso Sem derrubar o corpo dele Sem derrubar o corpo dele Estamos em guerra Olha pra mim Bota a mão pra trás Estamos em guerra Satanás Tô te vendo aí Diretamente do Uruguai Eeeh Satanás Qual é teu nome Olha pra mim Exu da morte Quer matar ele Tem quantos aí com tu Quem é o chefe Vai Eeeh Esse é terrível Viu Mostra tuas garras aí Exu da morte Mostra as garras aí Olha Eeeh Satanás Varão Afasta o bocão aí pra trás Pra ver ele direito Isso Mostra a garra aí Pra ver agora Isso Mostra as garras aí Vai Olha lá Eeeh Capeta do inferno Ó Ó Jesus me revelou Agora esse demônio Queria matar esse varão aí Ele queria matar Como Como é que tu ia matar ele Como Com Masturbação Ó Tá vendo Masturbação Foi o pecado que ele caiu Três meses Tava firme e caiu Ah Então qual é a pombagira Que Qual é a pombagira Que tá com você aí Sete Varda Qual Sete Calda Eeeh Pombagira Sete Calda Dá lugar pra ela aí Deixa eu falar com ela aí Pombagira Sete Calda Tem Ó Ó Ó Ó Já sensualizando Tá vendo Pombagira Sete Calda Sensualizando Ó Ae Pombagira Sete Calda Ó pra mim Ó pra mim É tu que fez ele cair No pecado de masturbação Foi Eeeh Você vê as tuas garras aí Pombagira Sete Calda Sete Calda Pombagira Sete Calda Amarra com tu aí O desejo da masturbação Esse negócio Amarra com tu aí Na coroa Amarra com tu aí Daqui a pouco Eu vou falar com teu chefe Vai Isso Ó Ei Ó chute da morte Oi chute da morte Tá pra mim Qual é o maior de todos aí Quem é o chefe da Calunga Zé Pilintra Não Zé Pilintra É o maior Ó Gabriel Gabriel Meta a espada no peito dele aí Gabriel Tem Isso Qual é o chefe Vai Fala a verdade logo Vai Quer um chefe Dá lugar pro caveiro aí Deixa eu falar com o chefão aí Dá lugar pra ele Dá lugar pra ele É você caveiro Que é o chefe É ó Esse negócio na perna dele aí Arranca essa seta Arranca essa seta grandona aí Que tá na perna dele aí Essa dor aí Arranca logo aí Arranca Arranca aí Ó Esse varão aí Sentiu o negócio na perna Olha lá quem é Olha lá na perna Ele sentiu uma dor meu amigo Ele tinha um problema na perna lá O demônio colocou lá Na perna Arranca aí Solta tua gaia Arranca aí Conserta a perna dele aí Ajeita aí Isso Arranca tudo Isso Sem machucar ele Tá boa já Arranca tudo Deixa ela boazinha Deixa boa Como não tá com a outra Como a outra tá boazinha Junto com a outra Vai capeta Quando tirar tudo Gabriel Arranca o renta ele Isso Isso aí ó É pra ele não andar mais ó Esse varão não ia andar mais não Ele queria tirar o varão da perna Pra ele não aguentar nem mais na igreja Mas não aguardar mais Pra tentar fazer a obra Vai Toda legião agora Jesus Hoje eu te peço Estamos em guerra O ódio É quebrada a maldição hoje Viu A maldição hereditária é quebrada A partir de hoje A vida dele muda A vida dele muda Todos vocês acorrentados Gabriel Começa a acorrentar Primeira falange de pombagira Seja acorrentada agora Toda falange de pombagira Jesus Toda falange de pombagira Primeiro Pombagira agora Sete cauda Com toda sua falange Acorrentada agora Todas vocês vão pro inferno Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Sai Agora vem Exu Caveira Exu da morte Todos isso Todos isso Vem Vem Sobe Sobe Todos isso Sobe Acorrentado vocês O chefe O maior agora Jesus Todos da morte Exu Caveira Exu da morte Zé Pilintra Toda falange de Jesus Do maior ao menor Agora Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Sai Todos Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Sai É Bota a mão pra cima Fala Jesus Jesus Perdoa meus pecados Perdoa meus pecados Perdoa as minhas falhas Perdoa as minhas falhas Me cobre com teu sangue Me cobre com teu sangue Agora procura Agora procura o negócio na perna lá Dá pula aí Pula na sala Pula 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 Na presença do rei Agora se agacha Se agacha Levanta e se agacha Cadê o problema A perna tá curada Varão foi curado Tá feliz varão? Muito Como é que tá